Olá, eu sou Melissa Noranjo e eu estou morrendo de saudade da tromba do Ganesha. Há uma semana atrás nós recebemos o episódio final de Sense8, terminando com a série não da forma em que as suas criadoras pensaram, mas da forma que elas conseguiram. E Sense8 é uma série que fala principalmente sobre conexão de pessoas e sobre empatia. Então agora que nós estamos carentes em luto e tristes e saudosos de narrativas sobre empatia, eu resolvi pensar oito narrativas que falam sobre empatia ou que passam mensagens sobre empatia para a gente ir acompanhando. Essa postagem é totalmente inspirada na postagem do meu canal preferido do YouTube, que é o Pop Culture Detective. Se você sabe um pouco de inglês, Feliz Fisk, vai lá assistir o vídeo, eu vou deixar aqui nas descrições. É um vídeo onde o autor fala sobre os filmes dos anos 80 e 90, que ele escolhe como sendo representativos daquela década, e que falam todos sobre empatia e criações de subjetividades saudáveis e interessantes, com pouca masculinidade tóxica, sobre como as pessoas devem ficar juntas para resolver problemas, e é uma excelente lista com excelentes filmes. Aqui no Nerd & Drag, o que eu fiz foi selecionar oito narrativas, entre animações, filmes e séries, que falem também sobre empatia, que nos dêem lição sobre empatia. Que é, caso você não saiba, a capacidade de vivenciar os sentimentos pelos olhos de outra pessoa, fazendo com que a gente se coloque no lugar dela e tente não entender o que ela deve fazer, mas entender como ela deve se sentir. E como sensei, são oito pessoas ligadas, dividindo o mesmo corpo, trocando o corpo, sendo ele no corpo, vamos começar com aquele desenho que eu falo em basicamente 50% dos meus vídeos, que é Steven Universe. Steven Universe tem várias mensagens, muitas delas relacionadas a relações de empatia e união entre as pessoas, ou entre as pessoas e gêneros, ou entre as gêneros, enfim. E em Steven Universe, alguns personagens também juntam os seus corpos e formam uma somente, quando eles estão com intimidade. Conforme alguns outros youtubers e pessoas que escrevem na internet já indicaram, as fusões, além de uma metáfora para uma relação empática, é uma metáfora para o sexo. E se é uma metáfora para o sexo, também tem tudo a ver com o sensei, porque, ô meu Deus, frubão. Enfim, Steven Universe nos dá um personagem masculino que usa da empatia para conectar as pessoas durante todo o desenho. Então, se você está carente de sensei, se você ainda não assistiu por qualquer motivo, Steven Universe para imediatamente de ver este vídeo e vá assistir Steven Universe. Obrigada. Também sobre trocar de corpo, eu vou sugerir que vocês assistam Distrito 9. Distrito 9 é um filme sul-africano, muito interessante, muito doido, porque ele começa com uma cara de documentário e termina com uma cara de narrativa. O filme se inicia com uma nave espacial que chega na Terra, com várias criaturas insetoides. Essas criaturas alienígenas insetoides são colocadas em guetos, que parecem bastante com favelas, e são deixadas lá. Além disso, elas não têm os mesmos direitos que os seres humanos no mundo, o que nos lembra bastante o regime de Apartheid que a África do Sul viveu, separando direitos entre pessoas de pele branca e pessoas negras. E o que isso tem a ver com empatia? Bom, existe um personagem humano que vai passar por um processo metamorfosa bem carcaniano e ser um ser misturado, mutante, entre os homens e as criaturas alienígenas. E a partir desse processo de mudança, ele vai começar a repensar a sua própria condição de humanidade e o respeito a essa diferença que foi produzida a partir do momento que os animais já chegaram na Terra. Tudo bem que esta não é uma empatia natural, é uma empatia forçada, mas é literalmente vestir a pele de outra pessoa. Nesse caso, vestir a pele de outra espécie. Falando sobre mutantes, caminhos do coração. Mentira! X-Men. Bem, eu sei que X-Men é um título bem batido, que já foi falado diversas vezes sobre a importância de X-Men, a luta contra o preconceito, parará, mas eu queria fazer uma observação que eu não estou dizendo simplesmente sobre X-Men. Eu estou falando especificamente sobre o professor Charles Xavier. O professor Charles Xavier não é só um personagem telepata, ele também é um personagem muito empata. Ele consegue compreender por que os seres humanos sentem tanto ódio dos mutantes, e é por causa do medo do desconhecido. E sendo capaz de se colocar no lugar desses humanos, ele tenta não destruir os humanos e sobrejulgá-los como um magneto, mas criar um laço entre mutantes e humanos para que as pessoas evoluam todas juntas, as pessoas mutantes e as pessoas humanas. A mensagem do professor Xavier é uma mensagem para que a gente exercite a empatia. E que não é porque a gente tem poderes para destruir o outro, que é mais fraco, nós devemos fazer isso. Mas voltando à história de trocar de corpo, eu sugiro uma meme que para mim é uma das melhores narrativas já criadas, que é Your Name. Nesse caso, a troca de corpo não foi de forma violenta como em Distrito 9. A história se passa com um menino e uma menina que acordam num belo dia com seus corpos trocados e têm que viver um dia inteiro na vida do outro. E é a partir dessa troca de corpos que eles vão aprendendo um pouco sobre a vida do outro, mas principalmente sobre a vida deles mesmos. Porque se tem uma coisa legal quando a gente exercita a empatia, não é só conhecer ou entender como é a relação do outro, mas também entender qual é a nossa posição no mundo em relação aos outros. E eu não vou falar mais sobre Your Name, senão eu vou dar spoiler, mas assim, tem no Netflix. Então você vai imediatamente, no final deste vídeo, botar na sua lista do Netflix. E falando em animações e falando em Netflix, eu vou sugerir Violet Evergarden para vocês. Que é um anime que eu achei meio difícil de ver no começo, eu não achei tão legal, mas estava todo mundo chorando, desesperando, descabelando, falando desse anime. Eu falei, tá bom, vou dar a chance. Agora eu já estou no episódio 6 e 7 e falei, realmente, isso é bem legal, bem bacana mesmo. Então, se você, como eu, achar esquisito no começo, tudo bem, vai ficar bem mais interessante. Eu vou tentar explicar a história muito resumidamente, mas não é muito fácil de acompanhar, mas vamos lá. Violet Evergarden é uma menina que não tem personalidade, que era usada como uma arma viva na guerra. Acabando a guerra, ela se encontra sozinha e sem função no mundo, por algumas questões que eu não vou dizer, vou deixar vocês verem no anime. Mas o que importa é que ela é acolhida por uma empresa de autômatas de auto-memórias. E o que seriam autômatas de auto-memórias? Você se lembra de Central do Brasil? A personagem da Fernanda Montenegro escrevia cartas para as pessoas que não sabiam escrever. As autômatas de auto-memórias são a Fernanda Montenegro da Central do Brasil em forma de anime. Elas datilografam as mensagens que as pessoas querem dizer com palavras mais bonitas e com sentimentos que as pessoas não conseguem demonstrar. E se conseguir colocar em palavras aquilo que o outro sente não é uma relação de empatia, eu não sei mais o que é. Se você está estranhando o que eu não falei sobre nenhum desenho da Disney ainda, não se preocupe, que eu vou falar agora. Vocês precisam assistir O Cão e a Raposa. Muita gente desconhece O Cão e a Raposa porque é um daqueles títulos da Disney mais underground. Mas para mim são justamente esses títulos que têm as melhores mensagens da Disney. Até porque nesse desenho a gente não tem uma princesa desesperada e indefesa, precisando de um homem para resolver os seus problemas. O Cão e a Raposa conta a história, logicamente, de um cão e de uma raposa que se tornam amigos. Mas esse cão é um cão de caça de raposas. Só que filhotes, eu sei como crianças, não têm preconceitos. E não entendem muito bem por que um deve caçar o outro, por que um é mais importante do que o outro e por que eles deveriam se odiar. E aí eles criam um incrível laço de amizade. Vai ser posto à prova várias vezes. Inclusive porque as pessoas não aprovam essa amizade. Porque olha só que absurdo como é que o cão vai ser amigo da raposa, a raposa vai ser amigo do cão e etc e tal. Eu não vou contar para vocês qual é a verdadeira mensagem de empatia desse filme, senão eu conto o filme inteiro. Então você vai lá e assiste o filme, mas mantenha um lencinho do lado, porque você vai precisar um pouquinho. Agora eu vou falar de um filme que fez parte da minha infância, que é Cocoon. A história de Cocoon, obviamente, tinha que sair dos anos 80 ou 90, porque é a cara dos anos 80 e 90. A que envolve alienígenas e velhinhos fofos. Então a coisa que os anos 80 e 90 produziram em cinema é alienígena e velhinho fofo. Então velhinhos fofos que estão num asilo, num spa, não importa, descobrem uma piscina com umas pedras esquisitas e começam a tomar banho nessa piscina com as pedras esquisitas, porque afinal, quando você vê uma piscina com pedras esquisitas, você mergulha, óbvio. E aí o que acontece é que eles começam a se sentir renovados e mais jovens e mais poderosos e mais incríveis e começam a perder aquela fatiga da idade. Acontece que essas pedras não são pedras, são ovos de alienígenas. E aí vai causar muita confusão com essa velharada do barulho. Então se você nunca assistiu Cocoon na Sessão da Tarde, é porque você é jovem, porque o jovem não assiste Sessão da Tarde, então vai baixar em torrent. E aí você vai descobrir que esse filme tem mensagens muito interessantes sobre respeito aos outros e não só sobre empatia, mas também sobre sacrifícios. E para finalizar essa lista, o nosso oitavo item é um filme da Moldova que se chama Tudo Sobre Minha Mãe. Eu fiz uma postagem no Facebook pedindo narrativas que as pessoas acham e falem sobre empatia. E mais de uma pessoa indicou Tudo Sobre Minha Mãe. E aí o Vitor mandou o torrent, porque eu sou a senhora, eu preciso que me mandem o torrent. E eu assisti Tudo Sobre Minha Mãe. Muito obrigada, Vitor. Beijo para você. Tá. E aí, que eu não posso contar a sinopse do filme. Porque senão eu conto o filme inteiro. Eu não sei como contar essa sinopse para vocês, mas eu vou dizer o seguinte. Assistam Tudo Sobre Minha Mãe, que é um dos melhores filmes do Almodovar que eu já assisti. Ele tem um monte de mensagem. E aí no final, você vem aqui nos comentários e fala o que você sentiu em relação a narrativas que produzem subjetividades e produzem mensagens sobre empatia. Escreve aqui que a gente troca um lelo. Inclusive, se você tem outras narrativas que falam sobre mensagens de empatia, coloque aqui nos comentários porque eu preciso de indicações porque eu já assisti todas essas oito e eu continuo carente de sem sete porque eu já assisti nove dessas narrativas. Sem sete, mais essas outras. Então, por favor, deixe aqui nos comentários aquilo que você acha que eu devo assistir que fala sobre mensagens de empatia. Tá bom? Era só isso que eu queria indicar e dizer para vocês. A gente se vê no próximo vídeo. E eu vou sair aqui pelo cantinho da tela. Obrigada. Tô fazendo amor com oito pessoas Mas meu coração vai ser pra sempre seu Tchau. 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 Tchau.